E ae DJ TZN, o cara é muito brabo, é o DJ TZN, o homem tá amassando e ae DJ TZN, solta a putaria porra Novinha de dia tema, novinha de dia tema, vai, vai dar problema, vai, vai dar problema Se me adona, descobrir que tem outra india tema, vai, vai dar problema Vai dar problemas novinhas do ABC Pode comer, pode comer Pode comer, pode comer Novinha de dia tema, novinha de dia tema Vai dar problema, vai dar problema Se minha dona descobrir que tem outra em dia tema Vai dar problema, vai dar problema Se minha dona descobrir que tem outra em dia tema Vai dar problemas novinhas do ABC Novinha do ABC Pode comer, pode comer Pode comer, pode comer Pode comer, pode comer Pode comer, pode comer Pode comer A CIDADE NO BRASIL